Eu tô amando essa vida de puto, de chefe da boca e de rei da favela Eu fiz investimento, hoje eu conto dinheiro e meu único trampo é comer perereca Virei bandido, eu fiquei rico, hoje eu tô chico e bonito Tô comendo mais buceta, do que o ator do XB Vem pro Tiane, vem pro Tiane, vem pro Tiane, que cá pros bandido Depois do rolé de Corolla clonado, nó vai pro motel pra tu senta no pinto Vem pro Tiane, vem pro Tiane, vem pro Tiane, que cá pros bandido Depois do rolé de Corolla clonado, nó vai pro motel pra tu senta no pinto Mente pros pai que vai dormir na amiga, trata com o baile e vai contra comigo A afeição delas é tipo princesinha, mas na madruga quer dar pra bandido Quero sua tcheca, isso é um assalto, adrenalina nada de emoção Já vi que antes que eu sou do corre, que eu quero bem mais que seu coração Ela é safada, é inacreditável, sabe o horário que acaba o plantão A Penelope perdida, caiu dentro do meu mundo Na frente da mãe é santa, mas adora vagabundo Gosta de brotar na quebra, entre becos e viela Fica toda apaixonada, quando vê os cria de peça Eu pique vilão de falco, lombradão cê não aguenta Te coloco na garupa, pra nós bafo na arena Móvisão cê pode ver, até ficou impressionado Prisou na onda do cão que jogou na nova embromada Só pra não marcar bobeira, o esquema tá formado Chama a amiga pra N-Beat que tá de pente alongado E só pra não marcar bobeira, o esquema tá formado Chama a amiga pra N-Beat que tá de pente alongado Já se foi a época de Paris, era a cidade do amor Estúdio Paris Só putaria Só putaria Só putaria Só putaria Ó, ó, ó Que mal Quando o PH seca, nós no YouTube fudeu